Então pessoal, boa tarde, estou aqui no parque de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, local onde eu resido E quero fazer para vocês aqui um vídeo mostrando sobre melhoramento genético, ou seja, touro PO, touro de origem Aí esse leilão que está acontecendo hoje aqui é da Peça Rara Agronegócios e tem uma torada muito boa, um dos melhores aqui da região E a nível de Brasil, tá? Uma boiada diferente, uma boiada chua Mas antes quero dizer para vocês sempre que assim Deus seja louvado e o nome dele sempre engrandecido Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, não é isso? Mas bora lá, eu adquiri algumas informações aqui com a pessoa do Tiago, inclusive quero mandar um abraço para ele O Tiago, o Adenilz, que é o proprietário dos bois aqui que está vendendo, né? Que o nome dele é Peça Rara, tá certo? A filha dele também Acabei de falar com ela ali e acabei esquecendo o nome dela Mas olha, um grande abraço para você aí e eu espero que a gente esteja contribuindo Não só para o desenvolvimento da pecuária, mas também para o desenvolvimento da Peça Rara Que é uma empresa sólida e uma empresa de um crescimento bem expressivo, tá certo? Mas vamos deixar de conversa e vamos conseguir isso, né? Pessoal, a ideia aqui é o seguinte, aqui está o catálogo deles, tá? O vídeo pode ser que não fique tão bom assim, porque eu estou sozinho aqui Mas olha, aqui está o catálogo deles, né? Dá para ver mais ou menos aí, tá certo? E aqui dentro tem, deixa eu ver se aqui vai ficar melhor um pouco Aqui é rústico, tá? É rústico de verdade! Mas bora lá devagarzinho que chega lá dá certo Aqui está, ó, tem todas as informações aí dos bois, né? O número deles, a data de nascimento, lá em cima no nome catálogo, né? Ó, tem um boi aí querendo cheirar o cirris Então, tá aí, ó Então tem peso deles, CE, que é o perímetro escrotal, né? O saco dele Aí tem o nome do pai, o avô materno Enfim, todas aquelas informações lá em cima E a BCZ, DECA e as características de crescimento Que é peso a desmama, é peso pós-desmama É peso sobreano, não é isso? Então, tá aí E aqui está o boi, cheirando nós, ó Tu gostou? Deu, poupado Quero mais eu lá para a fazenda, meu filho Mas enfim, bora para as informações aqui Para que isso possa gerar um melhoramento aí No plantel de vocês, na vacada de vocês, tá certo? O primeiro passo, pessoal É Tios, por que um touro P.O.? Por que que é importante um touro P.O.? Porque o touro P.O. tem todo um melhoramento feito na genética dele Ou seja, desde o pai, desde a mãe São cruzamentos que são feitos Para poder o produtor ter uma vaca melhor Ter um bezerro melhor Ter uma bezerra melhor Então o nome já diz melhoramento, tá? Então eu também estou falando isso Eu sei que tem muitas pessoas que sabem Bem mais do que eu, tá? Mas como eu sempre falo aí nos meus vídeos É que eu quero compartilhar um pouco das coisas que eu aprendo no meu dia a dia E vivo no meu dia a dia Para que a gente adquira mais conhecimento também Porque conhecimento é uma coisa que a gente nunca tem demais Quanto mais conhecimento temos Melhor nós ficamos E com certeza as nossas informações O nosso dia a dia Será bem mais absorvido Também quero dizer para vocês que eu estou com uma beca nova, né meu filho? Ó, a beca está limpa hoje, viu? Hoje é domingão Aí sabe como é, né? Aquela roupa real é do serviço Mas essa daqui é para poder nós vir para os eventos, né? Mas bora lá e vamos deixar de brincadeira E vamos para a seriedade do serviço Sim O que é DECA 1? Adquiri aqui as informações E DECA 1, pessoal É Ela agrupa um conjunto dos 10% melhores avaliados Ou seja, de 100 boi De 100 boi Esse boi DECA 1 Ele está entre os 10 melhores Ou seja De 100 tira 10 É o DECA 1, tá certo? E por aí vai Porque também tem o DECA 2 E o DECA 2 Ele está entre os De 11% a 20% Então, de 100 boi Tira 20, né? Isso não quer dizer que é ruim Isso não quer dizer que é ruim Talvez fique uma poeirinha aí Mas depois os bois estão brincando aqui dentro Isso é sério, viu? Mas enfim Isso não quer dizer que o boi é ruim Todos eles Eles têm um melhoramento incrível E muda muito Essa situação Diante da sua vacada Você pode ter certeza, tá? Outra coisa também que é muito importante O fato de você ter um touro Com um melhoramento cinético É porque ele vai ter uma melhor desmama Ou seja O boi comum O boi de boiada, né? Como é falado aqui A gente conhece como boi de boiada O boi de boiada Às vezes ele desmama um bezerro bom Um bezerro razoável Porém Pós desmama Ele tem um sofrimento grande E ele tem uma perca grande Ele demora um pouco mais a recuperar Então o peso a desmama é muito importante E os touros com melhoramento Eles têm essa característica aí De melhoramento, tá certo? Uma outra coisa também que é importante Isso tudo é testado nesses programas De ABCZ Como diz aqui É que Eles também têm Um ganho de peso a sobre ano Ou seja Um gado comum Ia ter um nível de peso E um gado com Esse melhoramento genético Com certeza Ele vai ser melhor Tá certo? No caso da fêmea Também Há esse melhoramento Feito Diante dos touros Para que tenha Uma habilidade Materna melhor Ou seja Aquele negócio de vaca Está enjeitando bezerro De vaca dá pouco leite Tudo isso Está incluso Dentre esses melhoramentos Que são Os cruzamentos Chega a isso Tá certo? Outro detalhe também É a carcaça Eu vou já mostrar Aqui para vocês A carcaça dos bois Que tem um comprimento E outra coisa também É o ganho de peso em si Um bezerro desse aqui Um tourinho desse aqui Quando ele chega Quando os bezerros dele Chegam A dois anos Que é uma idade aí Que o pessoal está batendo Ele sai antes Do que é o boi comum Então esse melhoramento Com certeza Gera um diferencial Tremendo Para a sua produção Está certo? Um outro detalhe também Que é bem importante E eu adquiri essas informações Ali com o Thiago É o nível Do IABCZ Está certo? Que é quanto maior O número Ele é Deca 1 Ok Mas quanto maior O número dele Melhor o boi Eu vou mostrar para vocês No catálogo ali Daqui a pouco Para poder vocês terem Uma ideia Aqui Tem os papéis deles Mas tem lá no catálogo dele Tá? Outra coisa também Que é importante A avaliação É os touros Que são Seipe Tá? Os touros seipes Eles ainda Tem um melhoramento Ou seja Um QI a mais Um detalhezinho a mais Que vai Fazer diferença Aí no seu rebanho E outra coisa também Que é muito importante Não são todos Que tem É aquele Z ali Deixa eu ver se Ele virou Mas Mas nós vamos ver um aqui Que tem Para poder a gente Avaliar direitinho E vocês verem É um que chama Um CSG É um Z Ó Deixa eu ver se dá para ver ali Aquele lá tem Aquele boi lá tem Acabou de cobrir Acabou de aparecer de novo Não sei se vocês estão vendo lá Olha lá Na perna dele lá Tem um Z Com um S no meio Aquilo lá significa Mas eu vou mostrar no catálogo ali E dá para ver Aquilo significa CSG Tá certo? Então Essas características Se você procurar Em um boi E tiver Com certeza Você vai Ter um boi De um melhoramento Incrível aí Na sua propriedade Tá certo pessoal? Ah E você fala para mim assim Mas Gilson Um boi desse é caro Um boi desse É 8 É 10 mil Ali mesmo saiu 30 parcelas de 800 reais É um boi desse Não é para qualquer um Adquirir um boi desse Mas tudo bem Adquira um De 7 De 8 De 9 De 10 Desde que esteja dentro Do seu fator financeiro Porque se você tiver um boi desse Na sua propriedade Você vai tirar Bezerro melhor Aí você fala assim Mas Gilson E um boi desse Caro desse jeito Quando eu for Quando eu for vender os Bizerro O que que eu ganho Qual é a Qual o ganho nisso Olha meu amigo Eu vou falar para você Eu tenho Um boi desse nível aqui Lá no meu sítio Tá E tem um detalhe Quando eu quero vender Bizerro Eu ligo para o cara E falo Eu tenho 10 bezerros aqui O cara não vai nem olhar Ele não vai olhar os bezerros Porque ele sabe Que o que eu produzo É de qualidade Então na verdade Ele só manda o caminhão E buscar Eu prendo os bezerros Nós combina bem na idade E eu prendo os bezerros E o caminhão vai só buscar E levar para a propriedade dele Então não tem aquele negócio De você tá Mostra para um Aí o cara diz Não Esse bezerro está ruim Esse bezerro está fraco Aí mostra para outro Aí o cara bota pouco dinheiro No seu bezerro Enfim Com uma tourada dessa aqui Você não vai ter dificuldade Para vender seus bezerros Então isso é um diferencial enorme também A nível de Brasil Eu lhe garanto uma coisa No Brasil todo Tem touro de melhoramento No Brasil inteiro Aqui nós estamos na região De Alta Floresta do Oeste de Rondônia E a peça rara é uma das melhores Mas tem outras também Tem a Nelore Fugita Tem a Tem outros aí Eu tenho O estouro Daqui E tem um potencial bom Eu acredito Tá certo? Mas aí fica a critério de vocês Aonde tiver Que tiver Uma boiada aí Nesse sentido Acreditem E invistam Que vale a pena Eu vou mostrar agora Um pouco Dos bois Para vocês E espero que vocês gostem Valeu E aí Aqui nós estamos No curral Olha Não tem boi lá dentro Eu estou aqui na parte do curral Eu vou ver se eu consigo mostrar O que tem Olha lá Aquele boi ali Olha lá Está vendo? E tem um Z Nele Acho que vocês estão vendo O 5429 Tá? Peça 5429 E tem um Z Aquele dali É o top dos top Tá? O que tem aquele Aquela tatuagem ali nele E aquele oito lá Olha lá Olha na paleta dele lá Ele gosta Viu? Ó Outro detalhe importante Aquele Ele cobriu Vamos ver se ele mostra O novo ali Olha lá Na paleta dele Tem um oito deitado E um sinalzinho demais Aquele é top de verdade Se você reparar bem direitinho Entre os quatro aí Ele é o melhor Né? É bom Olha os outros aí Esse histórico aqui Também tem um detalhe Eles são criados A pasto Mas É Para poder estarem Assim pronto Do jeito que estão aqui Com certeza Vivem Direto no proteinado Né? É outro detalhe também Que quando você joga Alguma boiada dessa Aí na vacada Ele vai sentir um pouquinho É natural Porque eles não estão trabalhando Né? Eles não estão Fazendo cobertura em vaca Nem nada Então Eles vão sentir um pouco Mas Um boi desse Não tem como Não dar um resultado bom Não Olha Aí é diferente Papai Ó É máquina Né? É show E é tudo novinho Tá? Tá? Aqui ó Ó Acho que dá pra ver Né? Nelore P.O. Seip C.S.G Tá certo? Então tem todas as informações Ó Ó o nível desse boi aqui Ó Deca 1 E ABCZ 22,56 Então esse aqui É top de verdade Tá certo? Então procure essas informações Adquiram Essas informações E E acreditem Que a melhor A A pecuária Ela melhora A pecuária Ela depende de mim Ela depende de você A pecuária depende de nós Se nós avaliarmos A nível de Brasil Hoje O PIB do Brasil Pessoal O PIB do Brasil É o agronegócio E a pecuária Tá inclusa Nesse negócio Tá certo? Então Vamos acreditar Vamos melhorar Pessoal Eu não tô aqui Vendendo boi pra ninguém Tá? Eu tô mostrando Compartilhando Espero que vocês É Possam Adquirir conhecimento Onde estiverem Irem atrás Visitarem as fazendas Que trabalham Com esse Com esse melhoramento Pra que vocês Possam também Tá melhorando O rebanho de vocês Tá? Mas digo pra você Acredite Só depende de mim E de você Acredite Que vai dar certo Tá? E eu continuo louvando Ao nome de Deus E dizendo que ele é maravilhoso Em nos dar a oportunidade De estarmos aqui Vou tentar aqui mostrar Mais alguns Ó Aí ó Tá? Aí poucos aqui São que tem aquele sinal Ó Ó lá O boi virou Ó Ah mas aquele dali tem Ó Virou de novo Deixa eu ver se eu mostro Esse aqui ó Esse aqui que tá de costa Aqui ó Ele tem um Z Na perna dele Na perna dele ali ó Aquele aqui é o CSG ó Vê se dá pra ver lá Acabou de virar ali ó Né? Eu acho que tá ali assim CSG ó É um Z Com um tracinho no meio Então esse é o diferencial De um touro bom Tá? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo Tá? Espero que vocês se inscrevam no canal E que as informações possam ter sido De proveito né? Pra quem estiver aí assistindo Tá certo? E um grande abraço aí pra todo mundo Novamente Mandar um abraço pra meu amigo Jair Tiago Lá na fazenda do Peça É um cara gente boa demais Se você estiver aqui na região de Alta Floresta E quiser visitar Ele com certeza vai ter muito prazer Em Em lhe receber lá E em lhe dar todas as informações necessárias Tá? É um cara que tem uma atenção diferenciada Tá meu amigo? Pode acreditar Tiago Rey Um grande abraço E o que eu tô falando Você sabe que é verdade Porque quando eu fui aí É A gente nem se conhecia E Foram poucas as vezes que nós estivemos juntos Mas nós adquirimos uma amizadeira Bacana E eu agradeço a Deus por isso Tamo junto pessoal Espero Que vocês gostem aí Se inscrevam no canal Deixa aquele joinha E nós tamo junto Toda hora do mundo Rio Show